Música E aí galera, beleza? Raikou4420 para mais um vídeo Nesse vídeo aqui vai ser de Super Smash Bros No... Jogando aí com os caras lá Eu joguei umas duas lutas com eles Eu vou ser o Pikachu Aqui e colocar no level 7 Porque mano, é muito difícil, tá ligado? Nos outros level eu já tentei uma vez Mas bora lá mano Música 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 Essa é então galera, espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo aí dessas lutas aí Do... Do... Dos Super Smash Bros Jogando com os BOTS aí né Level 7 Mano, se gostou deixa o like aí É nóis